Aqui eu quero pedir desculpa a alguém que se sentiu incomodado com o vídeo, que não concordou muito com essa ação que a gente fez, né? Mas aqui eu quero dizer para vocês que a agricultura familiar, né? A gente planta para subsistência. Não é questão de fazer isso aqui por maldade ou para que venha destruir a natureza, mas para tirar aqui da terra o nosso alimento. De forma digna, né? Trabalhosa, que aqui é árduo mesmo. A gente não está aqui trabalhando de maneira fácil, né? Porque aqui é dificultoso mesmo, viu? É muito dificultoso. A gente sabe aqui, o país já trabalha na terra aqui há mais de 60 anos. Olha só, pessoal. Eu tinha prometido para vocês mostrar aqui como é que ficou, né? Olha o jeito que ficou aqui depois que queimou. Queimou bastante mesmo, ó. Essa área aqui. Ali a gente está fazendo as coivaras, ó. Ali vai dar bastante coivara. Essa parte aqui também, ó. Agora aqui ficou bem queimado mesmo, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Esse pedaço aqui, ó. Olha aí. Aí hoje a gente vai trabalhar aqui fazendo as coivaras, né? Mas até aqui onde era a água, queimou ainda, ó. Queimou muito bom mesmo. A gente ficou muito animado porque queimou muito, né? A gente pensou que ia ficar muito aqui nessa parte aqui. Que essa parte aqui, ó. Era muita mesmo. Muita, muita. Mas ficou pouco. Aí eu postei o vídeo, né? A gente colocando fogo aqui. Queimando, né? A nossa roça. Teve alguns comentários aí dizendo que era um ato de ignorância, né? Que a gente tinha feito isso. A gente estava atrasado, né? Que não precisava mais estar queimando. Não precisava mais estar fazendo isso, né? Mas aqui a gente está mostrando o nosso dia a dia. A nossa realidade aqui, né? E muitas pessoas não entendem que aqui não é queimada em grande escala. Aqui é uma queimada para subsistência, né? Que aqui a gente queimou essa área aqui. Mas é para a gente tirar o nosso sustento, né? É para queimar para não plantar aí. É verdade, né, pai? E aí é outra coisa. É. Aqui está se queimando, mas é para plantar. Aqui vem o carro não plantar em um garrão. Aqui vem o carro não plantar em um garrão. A trepadeira aqui. Se o carro não fizer isso aqui, não planta dentro, não vem. Não está cá. É verdade. Se não fizer isso aqui, pessoal, não tem como plantar, não. Não tem como plantar com pouco rico, não tem como plantar de novo. É. Melhor não plantar. É verdade. Mas é assim, é porque muitas das pessoas não entendem a realidade, né? Aí acham que tudo é feito em grande escala. Ele ficou falando também que quantos animaizinhos morreram aqui, né? E tudo. Até agora a gente andando aqui, a gente não encontrou nenhuma carcaça de animal, não. Nada, nada aqui. A gente não encontrou nenhuma nagartixa. Mas é isso, né? A gente foi colocando fogo de pouco a pouco aqui. Se tiver algum animal, eles fugiram, né? Deu tempo. Mas é isso. A gente mostra aqui o nosso dia a dia, né? Como é que a gente vive aqui na roça e tudo. Aí, falando, né? Nos comentários que a gente estava atrasado. Que era um ato de ignorância. Por a nossa ignorância, muitos animaizinhos tinham morrido e tal. Mas assim, eu sabia que ia dar alguma repercussão, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não entende a questão que a gente planta para subsistência. Mas é isso, pessoal. A gente sabe que não agrada todo mundo, né? Infelizmente. Mas aí é... É assim, né? A nossa vida é assim. A gente trabalha, batalha. Aqui, por exemplo, aqui a gente vai passar dois, três anos trabalhando aqui, se Deus quiser. E não vai precisar da gente estar queimando mais. Agora a gente vai estar só limpando, cultivando a terra aqui. Preparando. Não vai precisar a gente fazer mais isso aqui, não. Isso aqui foi essa vez, né? Mas na questão que... Falando, né? Que morreu alguns bichinhos, algumas coisas, né? Mas a gente vê também que no cultivo na cidade aqui a gente não usa agrotóxico, pesticida, enceiticida, nada, né? Pra poder ter em grande escala a produção, é usado pesticida, é usado agrotóxico, né? E quantos animais não morrem, né? Quantos animais, pequenos ou grandes, morrem por conta disso. Contamina os lençóis freáticos e tudo. E aqui não. Aqui a gente tudo é orgânico, né? Aqui, tudo que a gente plantar aqui a gente planta orgânico. Contamina o solo, não contamina nada, né? E essa cinza aqui que fica, ó, é um adubo natural que muita gente nem imagina. Mas aqui quando a gente plantar vocês vão ver o jeito que sai a produção da gente. Porque aqui fica adubado mesmo essa cinza aqui. Sem contar que essa é uma terra descansada, né? Que está há muitos anos que não é plantada. E tem parte aqui que nunca foi nem plantada. É um ato lícido, né? Não é proibido. porque é proibido em grande escala. Mas é isso, pessoal. Aqui eu quero pedir desculpa a alguém que se sentiu incomodado com o vídeo que não concordou muito com essa ação que a gente fez, né? Mas aqui eu quero dizer pra vocês que a agricultura familiar, né? A gente planta pra subsistência. Não é questão de fazer isso aqui por maldade ou pra que venha destruir a natureza. Aí a gente faz isso pra tirar da terra aqui o nosso alimento de forma digna, né? trabalhosa que aqui é árduo mesmo. A gente não está aqui trabalhando de maneira fácil, né? Porque aqui é dificultoso mesmo, viu? É muito dificultoso. A gente sabe aqui o pai já trabalha na terra aqui há mais de 60 anos. Meu pai tem 70 anos. Desde os 7 anos que trabalhava junto com o meu avô. Eu tenho já 31 anos também. A gente trabalha na terra também desde que eu me conheço por gente. E é desse jeito que a gente tira o nosso sustento, pessoal. Agora aqui a gente vai dar continuidade. Eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Essa parte de desenho aqui tem mais. Aí a gente vai tá concluindo aqui. Aí depois a gente mostra pra vocês aqui. Tá bom? E aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. O meu muito obrigado. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.